Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos. Porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que tem mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem? E ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha meio milhão de casos de estupro por ano. Dois terços das vítimas são meninas com menos de 13 anos. Como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo. Para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. O João não ache que tem mais poder que a Ana.